Vamos então melhorar o aspecto gráfico do nosso quadro de jogo. Regresso aqui então ao nosso jogo, nós já vimos no vídeo anterior que tínhamos feito aqui o quadro do Game Over. Ora, agora vamos concentrar a nossa atenção aqui no quadro do jogo, ok? Ora, para nós fazermos isto eu vou usar aqui uma técnica que é interessante, que é o seguinte. Eu tenho aqui esse quadro, e eu vou querer de uma forma genérica que eu tenha aqui um efeito engraçado aqui à volta deste espaço e também um efeito engraçado à volta deste. E se calhar vou colocar aqui um título aqui pelo fundo, não é? Ora, o que é que eu vou fazer aqui para eu saber em que localização é que no meu quadro eu vou poder colocar as peças? Ora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a ferramenta de recorte que existe aqui, não é? Então eu tenho aqui, posso colocar aqui recorte, ok? Ferramenta de recorte. E o que é que eu quero com essa ferramenta de recorte aqui? Eu vou querer cortar esse puzzle que aqui está, ok? Muito bem. Tenho o quadro todo do puzzle, certo? Então vamos copiar aqui, e vamos aqui neste quadro do Fireworks, vamos criar aqui uma nova imagem. Ela já vem aqui com a imagem por defeito, só que eu aqui, eu sei que a imagem tem, ora, penso que 700, não é? 700 por 500, ok? Eu penso que é esse o tamanho que tem aqui, vamos ver aqui, 700 por 500, ok? Muito bem. Então o que nós vamos fazer aqui é basicamente o seguinte, eu vou fechar aqui, já não preciso mais desta ferramenta, e agora aqui, então no Fireworks, eu tenho 700 por 500, ok? E eu vou agora fazer um Ctrl V para colar a minha imagem. O que vai acontecer aqui é que eu vou, então, puxar a minha imagem aqui, de forma a que ela encaixe ali perfeitamente, lá no topo, não é? Portanto, tenho aqui uma pontinha negra, vou puxar um pixel para cima, um pixel para a direita, e então eu sei que eu tenho agora aqui a minha imagem colocada na posição correta, ok? E o que é que eu vou fazer, então, com isso? Eu vou usar esta imagem aqui como a minha imagem de referência para eu poder colocar aqui os meus objetos por cima. Então eu vou aqui travar essa imagem, não é? Vou até, ok, vou colocar aqui, assim, um, se calhar uma transparência aqui, ou na opacidade vou definir a minha imagem muito, 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 muito opaca, ou melhor, quase, quase transparente, não é? Uma transparência muito grande, porque eu agora vou posicionar elementos aqui. Ora, então vamos fechar aqui, vamos criar aqui um novo layer, este vai passar para cima, porque eu por baixo deste layer daqui eu vou colocar peças. Ora, a primeira peça que eu vou colocar é um retângulo em todo o comprimento e largura do meu quadro, então 700 por 500 na coordenada 00. Ora, o que eu vou passar para aqui, reparem, é isto, e é por isso que eu gosto deste software, é que eu posso copiar o que está aqui, e o que eu vou colar aqui não é aquele quadro, mas sim os atributos do quadro. Então eu venho aqui no Edit, não é? E tenho aqui o Paste, mas eu tenho aqui o Paste Attributes, que é o Ctrl Alt Shift mais V, que vai colar os atributos dentro daquele quadrado, e reparem o que vai acontecer, automaticamente ele vai ficar com o mesmo aspecto do Game Over, não é? Eu posso aqui alterar ligeiramente as cores agora, por exemplo, colocar aqui um laranjazinho, assim, ok? Se calhar fica muito carregado aqui, vou colocar mais escuro aqui. Ok, muito bem, vamos alterar aqui também, vamos colocar aqui eventualmente um castanhinho mais claro, não sei, isso vai ficar ao gosto de cada um, não é? Então, eu tenho já aqui esta imagem, e aqui ficou o quadro que não devia ter ficado, mas isso é um problema aqui do meu software, ok? Vamos então aqui aproximar, cá está, já desapareceu o quadrinho lá. Então, o que vai acontecer agora, eu vou ter aqui também um outro quadro, ok? Só que este daqui, ele vai ser um quadro que vai ter o tamanho ali da minha imagem, não é? Então, eu vou retirar daqui o None, neste caso, para não ter, eu vou colocar aqui como uma imagem sem qualquer textura, o coloquei com uma cor sólida, só para ver, e o que é que ele vai acontecer? Ele vai ter aqui uma posição 15 por 15, que é a posição que tinha no jogo, não é? Mas vai ter o tamanho de 300 por 300. Ok, está ali já, não é? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer aqui um efeito, que é um Bevel, e neste caso, vamos fazer aqui um Outer Bevel, ok? O Outer Bevel permite fazer aqui um efeito exterior, vamos aproximar aqui, ok? Estão a ver? Faz aqui um efeito de tecla exterior àquele quadro. Ora, eu agora vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, vou escolher aqui uma cor, ok? Neste caso, vamos escolher assim, e vamos fazer aqui um Invert, um Inverted, e neste caso vai ficar como se estivesse ali para o interior, não é? Só que está muito grande, então eu vou fazer o seguinte, vou aqui reduzir o 10 para 5. E eu já sei que as minhas peças vão ser largadas aqui no interior desse quadro. E reparem agora o seguinte, eu vou aqui retirar isso, reparem como esta imagem que está por cima, que me serve de referência, ela está ali a criar um certo aspecto mais, um aspecto um pouco mais claro, não é? Então eu vou selecionar agora este, eu sei que ele já está na posição correta, e vou ainda fazer aqui um Inner Glow, que é uma sombrinha interna, ok? Com um Offset de 5, para não estar a atrapalhar aqui o contorno, e agora vou aqui fazer o seguinte, vou aumentar aqui para 12, para esbater ali um pouco mais, ok? E tenho aqui, isso está ficando já bonito aqui, vou fazer aqui, aumentar aqui, esse grau aqui de disparidade aqui das cores, eu penso que está interessante aqui, ok? Se calhar eu vou aqui mudar o Outer Bevel, não, o Outer Bevel não, o Inner Glow, para um Offset de 4, ok? E para ficar ali assim, ok, muito bom, está certo. Vamos aqui trabalhar aqui o aspecto visual da parte de baixo, isto é, do meu espaço aqui desta imagem. O que eu vou fazer aqui é uma coisa mais simples até. Vou colocar aqui, eu sei que esse tem, deixem cá ver, ele tem aqui 150 por 150, não é? Então vamos colocar aqui 150 por 150, na posição 15 por 300 e qualquer coisa, não é? Falei o qualquer coisa, é o que nós vamos ver aqui, 15 por 330, não é? Então temos aqui próximo, por favor, falta apenas mudar aqui, 15 por 330. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou deixar ficar esse esquema daqui com uma cor escura, ok? Porque eu sei que essa cor nunca vai aparecer porque a imagem vai ser colocada por cima. O que vai aparecer é a linha que eu vou colocar da parte de fora. Então eu vou escolher uma linha especial aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou escolher aqui o Unnatural, e vou escolher aqui uma linha, ok? E vamos colocar aqui, por exemplo, 10 e reparem como a linha aqui tem um aspecto diferente. Quero dizer que a imagem vai ser colocada aqui e vamos ter depois aqui no final uma linha assim. Portanto a imagem vai ser colocada aqui na parte interior e vamos ter ali um contornozinho muito pequeno que eu posso aqui até mudar da seguinte forma. Coloco 5 e vou colocar o contorno exterior à minha linha, não é? Ou neste caso à minha forma. Portanto esta frame que aqui está vai sair completamente por fora da imagem que vai ser colocada por cima, ok? E obviamente aqui o espaço das minhas peças vai ficar completamente livre. Eu poderia agora fazer aqui um efeito visual, eu posso fazer aqui um efeito visual. Vai ficar interessante, querem ver? Vou aqui fazer completamente a mão livre, não é? Agora vou fazer o seguinte, vou tirar aqui a linha, vou colocar aqui o negro, e agora vou diminuir a opacidade só para uns 5 aqui. Reparem só o que é que aconteceu, ficou ali com uma ondinha, não é? Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar e colar, vou rodar ligeiramente aqui, e vou colar aqui no local aqui para fazer mais um efeito aqui. Olha lá, está interessante aqui, não é que esteja aí nada de especial, não é? Mas está interessante. Vamos então guardar este quadro. Então vamos fazer o mesmo. File, Image Preview, JPEG, Export, e agora vamos chamar IMG, Main. Que é o nome do nosso formulário. Vamos fazer aqui guardar. Vamos aqui no nosso formulário, no quadro do jogo, e vamos fazer o seguinte. Lá no topo, também no inicial, temos aqui o Double Buffered, ok? Tudo muito bem. Ele diz aqui abrir a imagem original. Antes disso eu vou carregar a imagem de fundo do quadro, ou do formulário. Neste caso, então, desse ponto, Background Image. E eu agora não usei aqui o Image Layout, porque eu quero também mostrar as duas vertentes. Eu posso automaticamente definir aqui que o meu Image Layout, ou o Background Image Layout, não vai ser normal, isto é, vai ser, não vai ser um Tile. O Tile deu o valor por defeito, vai ser None, ok? Se eu fizer aqui o Background Image Layout igual a None, já não tenho necessidade de fazer aqui, então, o código, não é? Então aqui o que vai faltar é só definir a imagem. Neste caso, Image, pronto, From File, Application.StartupPath+, e agora vamos colocar aqui img-main.jpg. Agora, gpg. Vamos testar então aqui para ver se está tudo funcionando como deve ser. Ok, cá está então, olhem só. Já tem aqui um aspecto visual diferente o meu jogo, não é? Ficou faltando aqui, se calhar, uma linha de contorno. Vamos fazer isso num instante aqui. Temos que parar o jogo, não podemos alterar essa imagem com o jogo correndo, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, é o seguinte. Eu tenho aqui 3, mas virado para fora. Então, vou virar os 3, a linha de 3 para o interior, pelo menos, ok? Então, vamos colocar aqui, está no interior já. Ok? Muito bem. Então, vamos aqui fazer um Ctrl Shift X, que é a mesma coisa que fazer o Export, não é? Então, vamos ver aqui, ok? Está a linha, está aí a toda a volta, não é? Então, vou fazer um Export outra vez. E ele vai perguntar se eu quero substituir, eu vou dizer que sim, não é? Então, agora, se eu executar, tenho aqui, ok? Está com a bordinha aqui à volta. Reparem, está lá com a bordinha à volta. Eu penso que não estava tão carregada na versão anterior, mas, portanto, já dá para eu jogar aqui o meu jogo. E reparem como as peças não vão cair aqui no cimo, ali do... por cima aqui deste contorno. Porquê? Porque eu defini que o contorno fosse a exterior, não é? Então, reparem como elas vão ficar ali encostadinhas, não é? Certo, muito bonito. Vamos aqui completar já agora o nosso puzzle e vamos ter o Game Over, ok? No próximo vídeo vamos trabalhar a parte do quadro inicial. E aí E aí E aí E aí O que é isso?